Olá, tudo bem? Quando eu demonstro aqui repúdio total a esses partidos de extrema esquerda que tentam destruir a todo custo nossos principais valores, não se trata de uma pretensão minha de querer propagar o ódio através do meu canal. Não, não tenho esse entendo. Eu tenho sim é muito nojo dessa gente pervertida e moral, sem escrúpulos, que se aproveitam da máquina pública para disseminar suas ideologias perniciosas. Veja só se eu não tenho razão de sentir nojo disso. Os maconheiros têm que aprender muito com a comunidade LGBT. Precisa sair do armário, a galera que fuma precisa sair do armário, afirmar que fuma. Exatamente, advogados, juízes, artistas, médicos, todo mundo. Não são só artistas não, porque a impressão que der é que só artista fuma maconha. Não, tem médicos, juízes, advogados, enfermeiras, parteiras, enfim, professores, muita gente fuma. Trabalhadores exigem uma disputa em torno do termo maconheiro. A comunidade LGBT, por exemplo, ressignificou as palavras viado e sapatão, que eram duas palavras utilizadas como ofensa, ainda são para algumas pessoas utilizadas como ofensas, mas nós nos apropriamos dessas palavras e ressignificamos elas positivamente. Então está na hora dos maconheiros disputarem a palavra maconheiro, se afirmar maconheiro com orgulho para derrubar o estigma em torno dessa palavra. Então maconheiros do mundo, univos, saiam do armário e vamos defender uma nova política de drogas. Uma nova política de drogas. A comunidade LGBT já saiu do armário, só falta gente e maconheiros sair. Inclusive LGBT e maconheiros juntos, os dois juntos saírem. Valeu, meu cara. O que me alegra é que, graças a Deus, muitos dos brasileiros de bem estão acordando e já estão se posicionando. O PT, por exemplo, que outrora empolgava as multidões com suas mentiras, pois o povo ainda desconhecia o que acontecia nos porões dessa organização criminosa, hoje não passa de um movimento ridículo arrebanhando aí uma meia dúzia de pobres coitados que se submetem a andar pra lá e pra cá à custa de um prato de comida. Olha só o comício da Dilma em Minas Gerais. Aí, aí a senadora aí, olha, olha, olha. Botado, tá botado. Botado. Tem menos gente do que comício da Barroada, olha pra você ver. Ei, Dilma, ruim de selfie, danado, olha pra você ver. Que benção, olha, graças a Deus, tá exterminando, acabando com esse câncer, maldito que é o PT. Olha o comício de Lindbergh no Rio de Janeiro. Farinho fazendo campanha aqui no Rio das Pedras, ó, ladrão. Olha lá o ladrão fazendo. Olha como tá cheio o comício de favor de Lula aqui no Rio das Pedras, pessoal, olha só. Olha a manifestação solta Lula. O bandidão Lula, ainda quando no poder, disse que ele e sua quadrilha sabiam muito bem o que se passava na Petrobras. Ao contrário do que disse na frente do juiz Sérgio Moro, quando foi interrogado. Veja o que ele disse. A ponto de ter presidente que falava, a Petrobras é uma caixa preta. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. No nosso governo ela é uma caixa branca e transparente. Nem tão assim, mas é transparente. A gente sabe o que acontece lá dentro e a gente decide muitas das coisas que ela vai fazer. Bom dia. Por incrível que pareça, o PT cumpriu o que prometeu. Registrou como seu candidato à presidência da República, um presidiário condenado por corrupção, o ex-presidente da República, Lula. E mais do que isso, apresentou uma certidão dizendo que ele não tem antecedentes criminais. E mais ainda, deixa claro que quer tentar atrapalhar tudo na justiça eleitoral para mais uma fraude. Aparecer a fotografia de Lula na urna eletrônica, enganando os milhões de eleitores analfabetos funcionais que vão pensar que estão votando em Lula quando a lei não permite que ele seja candidato. Como todo mundo sabe, e o PT finge não saber, vivendo aí uma ilusão, mas fazendo pouco das leis e das instituições do país. Se isso acontecesse num país sério, causaria um repúdio nacional. E a própria justiça reagiria imediatamente sobre isso, inclusive, talvez, deixando o partido fora da eleição. Fizeram ontem um comício na frente do Superior Tribunal Eleitoral de apoio ao condenado por corrupção. Isso seria considerado apologia ao crime num país civilizado. Estavam lá, entregando o protocolo, Gleisi, a ex-presidente Dilma, o vice Haddad e Manuela Dávila, que deixou de ser candidata pelo Partido Comunista do Brasil para ficar na regra 3, para entrar como vice de Haddad com a previsível impugnação da candidatura. Não é nem impugnação, é impossibilidade de candidatura. Na ficha de registro, estava lá, profissão, torneiro mecânico, patrimônio 7 milhões 980 mil. É o terceiro patrimônio em tamanho dos candidatos à presidência. O primeiro é do João Amoedo, declarou que é engenheiro e que tem um patrimônio de 425 milhões. Depois, Henrique Meirelles, também engenheiro, 377 milhões, a maioria investimento em papéis. E Lula, a maioria do patrimônio dele de 7 milhões 980 mil, 6 milhões e tanto, é no VGBL, que é aquela previdência depositada em banco. O PT está apostando no calendário para fazer todas essas fraudes que eu já citei, inclusive, principalmente a da foto, para enganar o eleitor desinformado. É que o TSE tem até 17 de setembro para julgar as candidaturas, mas pode haver recurso para o Supremo e ainda há uma série de recursos e prazos de 3 dias, 5 dias, 10 dias, e vai empurrando para frente a ideia do PT fazer chegar as urnas eletrônicas ao eleitor com a fotografia de Lula. É bom lembrar que governadores perderam um mandato que não deveriam ter tido depois de terem exercido por dois anos. Só aí que veio o julgamento do caso deles. Claro que se eu contar isso em país civilizado, ninguém acreditaria. De Brasília, Alexandre Garcia. Bom, meus queridos, diante desses fatos, não podemos perder a chance de aniquilar esses partidos de esquerda na hora do voto. A hora é agora. Não votem em ninguém desses partidos. Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar. Deus te dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Até lá! Tchau! Tchau!